Fala galera, beleza? A JST aqui hoje com um videozinho rapidinho, tá? Uma questão importante aí que a partir de amanhã, tá? Pra quem acompanha a Airface e joga e tudo mais A Level Up juntamente com a Crytek Eles vão estar desenvolvendo aí melhorias, cara Melhorias aí significativas com relação a Netcode, tá? O link do site da Level Up e desse vídeo aqui vai estar na descrição Deste vídeo E aí tu pode ler com calma aí como é que vai funcionar essa parada Resumidamente é o seguinte Eles vão separar, vão escolher algumas salas, tá? Que vão estar já com a correção aí Com esse, digamos, patch de correção O pessoal vai estar jogando A partir daí vão ser lançados, vão ser feitos alguns relatórios, né? Os resultados das partidas Que serão analisados pela Crytek E a partir daí, se for positivo ou negativo Eles vão trabalhar em cima Se for positivo, quanto mais gente jogar Mais servidores vão disponibilizar, né? Pra esses testes E se for ruim, eles vão trabalhar numa correção Que é o que a gente sempre escuta, né, cara? A gente tá acompanhando o tempão aí Essa parada aí A gente acompanha tempos aí A questão de Netcode Melhorias e tal Ela nunca ficou 100% Então, talvez agora aí A partir de amanhã Já a gente tenha, né? Consiga vislumbrar aí a luz No final do túnel Então, o site tá na descrição Os links aí da Level Up Nesse vídeo aqui Bem informativo aí Tão na descrição desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até o próximo Valeu, falou Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!